A Justiça Romena está a investigar um possível abuso de uma lei que permite uma redução de pena para todos os prisioneiros que publiquem um livro científico. Só no ano passado, mais de 340 obras de detidos, a maioria acusados de corrupção ou fraude, foram publicadas no país, uma fluência literária que levanta suspeitas.